Ativação do Portal Energético 3.3 com Ho'oponopono Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Equilíbrio e Riqueza. Hoje, dia 3 do 3 de 2023, eu trago para você uma poderosa prática de ativação do Portal 3.3 junto com a limpeza de memórias do Ho'oponopono. A energia do número 3 carrega consigo a união entre mente, corpo e espírito. Ela representa o poder do equilíbrio em nossa vida. A absorção energética desse portal vai te ajudar a buscar esse equilíbrio em todas as suas áreas de atuação. Mas antes de começar, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo e nos ajude a chegar em mais pessoas levando nossa mensagem. Gratidão por você estar aqui. Vamos começar? Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Eu te amo. em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal sagrado. Portal sagrado. Abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja. Assim seja. Assim está peito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador. Divino Criador. Me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original. Eu sou energia em movimento. Eu sou energia em movimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Sou grato. Divino Criador. Me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo e eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal sagrado. Portal sagrado, abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja. Assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Que as energias milagresas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo e eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu te amo. Portal Sagrado. Portal Sagrado, abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e o seu energia em movimento. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal sagrado. Portal sagrado. Abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja. Assim está feito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 33 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original. Eu sou energia em movimento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Eu te amo. Eu sinto muito. Permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal Sagrado abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu te amo, sou grato. Toda means, hum, no que me sinto muito, um fim acesse. Numlık que tenha um ponto da 소�ون de shifts, as minhas,iquement eu lhes torne tudo aquilo com a nossa vida. Que eu duraneça tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, sim está feito. Durante a minha vida сегодня Apo menina que eu perdoe em economia... Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e o Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo, eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal Sagrado, abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permitam, me permitam, me permitam prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, assim está feito. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo e eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal Sagrado abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe, eu te amo, sou grato. Portal sagrado, abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Me perdoe, me perdoe, eu te amo, sou grata. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja. Assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Eu sinto muito. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original e sua energia em movimento. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. São grato. Portal sagrado, abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. Que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser. Que eu cumpra o propósito da minha existência. Assim seja, assim está feito. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Divino Criador, me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado. Nesse momento de grande liberação energética, purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações. Que esse fluxo de puro amor me alcance, me transforme e me eleve à minha condição original. Eu sou energia em movimento. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Esse é o momento da minha transformação. Sinto amor nesse momento e uma paz que preenche todas as minhas imperfeições com afeto e ternura. Tudo está acontecendo no momento certo. Eu sinto que o melhor está chegando para mim. Eu sinto muito. Me perdoe. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Eu sinto muito. Me perdoe. Eu te amo. Sou grato. Portal sagrado. Portal sagrado, abençoe minha vida com toda sorte de bênçãos e milagres. Me permita prosperar em cada área da minha vida. que eu me torne tudo aquilo que eu nasci para ser que eu cumpra o propósito da minha existência assim seja, assim está feito eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato divino criador me uno a esse grande evento cósmico para absorver as energias transformadoras de mais um portal sagrado nesse momento de grande liberação energética purifico minhas memórias negativas e as transmuto em pura luz eu sinto muito eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito que as energias milagrosas do portal 3-3 cheguem até mim me trazendo paz, conforto e realizações que esse fluxo de pura amor me alcance me transforme e me eleve a minha condição original eu sou energia em movimento eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu sinto muito me perdoe eu te amo sou grato eu te amo eu te amo eu te amo eu te amo Legenda por Sônia Ruberti